Considere as seguintes afirmações, considere que as seguintes afirmações são verdadeiras. Alguma mulher é vaidosa. Toda mulher é inteligente. Assim sendo, qual das seguintes afirmações é certamente verdadeira? Vamos lá. Primeira coisa, vamos montar o diagrama, os desenhos. Toda mulher é inteligente. Qual é a ideia do todo, sem perder tempo? Qual é a ideia do todo? É a ideia de inclusão. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Então vai ter aqui o conjunto das mulheres. E vai ter aqui o conjunto das pessoas inteligentes. Ou seja, o primeiro fica sempre dentro do segundo. Eu sei que o inimigo vai agir e você vai pensar o contrário. Eu sei que você pensava isso. Só que você já anotou, está tudo aí. Você virou aluno e escrivão. Está tudo anotadinho aí. Apareceu todo. Ideia de inclusão. Um conjunto dentro do outro. Mas quem fica dentro de quem? O primeiro fica dentro do quê? Do segundo. Então está aqui. Toda mulher é inteligente. Lindo. A outra proposição. Alguma mulher é vaidosa. Qual é a ideia do algum? Ideia do algum é a ideia de parte comum. Então vai ter uma interseção ali. Alguma mulher é vaidosa. Vou até colocar de preto aqui. Vai ter um outro conjunto que representa as pessoas vaidosas. Está ali. Então esse seria o nosso desenho. Parecido com o anterior. Beleza. Agora, em cima do que ele está falando, vamos fazer análise no desenho. Vamos lá. Letra A. Eu posso garantir para você, com certeza, que alguma mulher inteligente é vaidosa? Sim. Olha aqui no desenho. Alguma mulher inteligente é vaidosa. Com certeza. Olha aqui. O que significa essa região aqui? Essa região significa interseção, parte comum. E quando temos a parte comum, qual é a proposição categórica que se encaixa ali? É o algum. Então, ali, eu posso dizer para você que alguma... Vou até reduzir aqui. Alguma... Falou em parte comum, você lembra do algum. Alguma mulher inteligente é vaidosa. Você pode garantir isso? Sim. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. Agora, vamos lá. Tim Marcos, analisa as outras para mim, porque eu estou meio confuso. Cara, é muito tranquilo. Preste atenção. Por que as outras estão erradas? Antes de eu começar a analisar, vamos trocar uma ideia. Se é mulher, então é inteligente. Cara, falou a palavra mulher, tem que ser inteligente. Se ele falar alguma coisa diferente disso, já está errado. Por quê? Olha aqui essa premissa. Ele deixou bem claro para a gente que toda mulher é o quê? Inteligente. Então, se é mulher, tem que ser inteligente. Aí, você vai pegar o erro. Olha a análise. Letra B. Alguma mulher vaidosa não é inteligente? Cara, independente dela ser vaidosa ou não, se ela é mulher, ela obrigatoriamente tem que ser inteligente. Então, essa frase aqui não é verdadeira. Letra C. Alguma mulher não vaidosa não é inteligente? Olha o que ele está falando. Não é inteligente? Também é falsa. Porque se ela é mulher, qual é a única certeza que nós temos? Que ela é inteligente. Então, essa frase, ela é falsa. Letra D. Toda mulher inteligente é vaidosa? Eu posso garantir isso para você? Essa proposição, com certeza, ela é verdadeira? Não. Por exemplo, olha aqui. Essa mulher, aqui é onde eu marquei. Essa mulher, ela é uma mulher inteligente, só que ela não é vaidosa. Então, eu posso garantir para você que toda mulher inteligente é vaidosa? Não. É só você olhar ali no desenho. O desenho, ele vai te dando todas as respostas. A letra E. Toda mulher vaidosa. Olha o que ele está falando. Toda mulher vaidosa não é inteligente? Pessoal, o que eu falei para vocês? Se é mulher, com certeza, ela é inteligente. Então, isso daqui é falso. Quando ele fala que toda mulher vaidosa não é inteligente. Porque, se é mulher, tem que ser inteligente. Então, gabarito, letra A.